O programa Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Além disso, tem estimulado as crianças a participarem de projetos e atividades esportivas, como é o caso das crianças da creche Isabel Cafeteira. O que você acha desses treinamentos de futebol? Há quanto tempo você está participando? Há quatro meses. E o que é que você está achando? Estou achando bom. Você gostou dessa parceria aí do Governo Federal, Governo Estadual, que criou este programa Mais Educação e fez com que vocês tivessem esses treinamentos? Uhum. Antes disso, vocês tinham algum treinamento de futebol? Já tinha? Do Sandro. Do Sandro. Do Sandro, ele... Só por causa que eu fiz um gol contra, ele me tirou. Mas agora você está novamente no time. Uhum. E o que você tem a dizer desse jogo com seus colegas? O que você acha? Acho legal. Apesar da competitividade, também é a brincadeira, né? Uhum. Mesmo sendo de times opostos, mas todos são amigos. Uhum. O treinador dos alunos fala de seu trabalho e dos benefícios do programa Mais Educação na prática de atividades físicas para as crianças. Na verdade, essa ideia surgiu como uma parceria do Governo Federal com o Governo do Estado. Junto com o município. E aí a gente está nessa luta aqui todo dia, levando o esporte para as crianças, que infelizmente é um pouco precário, e a gente está levando para as crianças. Há quanto tempo está acontecendo esses treinamentos? Há oito meses. Isso. Iremos até o final do ano, pretendendo prolongar até o final de 2018. E esse treinamento, como é que as crianças lidam com ele no dia a dia? É, na verdade, assim, no início foi um pouco complicado, mas agora a gente já pegou uma acelerada boa aí. E ao mesmo tempo é um divertimento para eles, né? E como a gente sempre fala que é precário o esporte junto com a escola, e agora está dando tudo certo. E esse Programa Mais Educação, ele tem trago muitos benefícios para as crianças nas escolas? Com certeza. Muitas crianças que não têm a oportunidade de ter o futebol, né? E aí um governo, junto com o município, fazendo uma oportunidade muito boa para eles. E eles, na verdade, é uma diversão para eles, né? Então a gente faz de tudo para que eles se sintam mais felizes. E é uma ajuda, na verdade, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho